Gosta de lúpulo? Quer se sentir que nem o Flea do Red Hot Chili Peppers em cima do palco? Raze Base da cervejaria Brew Lab, é sobre ela que a gente vai falar logo depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dr. Breja, a segunda breja aqui do Bleed in the Box que foi votada aí pra vir aqui pro canal. A galera que apoiou votou, hein? Pode compartilhar o vídeo com todo mundo, Bleed, não deixa vídeo exclusivo não. Isso é muito legal, porque mostra bem o espírito cervejeiro aí da galera, né? De beleza, a gente apoiou, mas é isso aí. Deixa o vídeo pra todo mundo ver quem apoiou, logicamente, o Bleed in the Box. Agradecimento total aqui pra vocês. E a segunda breja que foi escolhida aqui pra participar da degustação do Dr. Breja é essa daqui, da cervejaria Brew Lab também, carioca. A gente fez um pacote aí inicial lá das cervejas do Rio de Janeiro. E essa daqui é uma cervejaria que tá sendo muito bem falada, Brew Lab. É uma cervejaria que eu já tomei algumas cervejas deles, eles vieram aqui pro Mundial de Lab R São Paulo. Esse ano de 2019. Tive a oportunidade de tomar algumas brejas deles lá. Essa daqui, em específico, eu ainda não tomei, vai ser uma novidade aqui pra mim. Mas eu tomei uma cerveja, por exemplo, uma Barley Wine, envelhecida em barril de vinho do Porto, desses caras, que é fantástica. E quando eu tomei a cerveja desses caras, eu falei, bom, eles sabem fazer cervejas. Fizeram aqui uma New England, American Payway, que tá sendo muito bem falada no Rio de Janeiro. Vou confiar na galera e acabei colocando essa breja aqui no Bleed in the Box número 1, beleza? É uma cerveja aqui New England, American Payway. Então, é uma American Payway ou Juicy, né? 5.6 de graduação alcoólica. Um latão aqui de 473 ml. Tem 35 de IBU. E é uma cerveja com Double Dry Hopping, né? Então, aquela adição de lúpulo a frio, adição de lúpulo a seco, né? Pra trazer mais aroma e sabor também pra nossa cerveja. Foi feito duas vezes aqui na produção dessa cerveja. Tô bem ansioso aí pro aroma e pro sabor de lúpulo dessa cerveja. Sem mais delongas, vamos pro serviço. Bom, breja servida e já posso falar pra vocês que, a partir do momento que eu abri a latinha e pinguei a primeira gota aqui dentro da taça, o aroma de lúpulo já dominou aqui o estúdio. Um aroma muito agradável de lúpulo, afinal, quem não gosta desse aroma delicioso de lúpulo, né? Então, cerveja aqui de aparência, uma coloração aqui que eu chamaria de amarelo, gema, né? Gema de ovo mesmo, tá? Uma cerveja que é totalmente pálida e turva, tá? Você não vê nada do outro lado da taça. Ela não tem brilho, ela é bem pálida, bem fechada, vamos falar assim. A formação de colarinho foi boa, a retenção tá boa, tá aqui ainda a coloração aqui, cor creme, né? Do colarinho. Uma cerveja muito bonita e que, assim, tem gente que fala Nossa, eu não gosto dessa coloração que fica parecendo aí suco de manga, suco de pêssego, né? Bom, galera, é o que você espera de uma New England, de uma Juicy American Pale Ale. Então, condiz com o que eu tava esperando da cerveja. E, honestamente, essa turbidez toda e essa palidez toda aqui da cerveja se justifica pela adição aí massiva de lúpulo, né? Como eu já falei pra vocês, Double Dry Hopping. Então, acaba ficando aqui algum resquício de lúpulo na cerveja, é normal. A gente espera isso porque a gente quer muito aroma, muito sabor de lúpulo. E, normalmente, eles adicionam também adjuntos cervejeiros. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Tem adição essa aqui de água, mal de cevada, flocos de aveia e flocos de centeio, lúpulo e levedura. Então, realmente, essa aveia e esse centeio aí em flocos acabam também ajudando nessa questão da palidez, da turbidez da cerveja. Vamos pro aroma. Não tira comigo no replay! Bom, no aroma, predomina, como a gente esperava, lúpulo. Mas muito lúpulo, mas muito lúpulo mesmo, tá? Características aqui, principalmente, frutadas e cítricas, né? Frutas que remetem aí tanto a frutas amarelas doces, né? Como manga, pêssego, nêspera. Mas também a algumas frutas cítricas, tá? Um toquezinho aí de abacaxi, um toquezinho de maracujá doce. E esse é aquele perfeito aroma que eu costumo falar que é saco de feira, tá, galera? Você vai na feira, compra um monte de fruta, aquele aroma do carro de feira, do carrinho de feira. É isso aqui, tá, gente? Não foge muito disso. Tem uma base maltada de fundo, mas só pra dar uma, vamos falar assim, um toquezinho de grão branco, de cereais mesmo pra cerveja. E dá pra dizer também um caráter floral de lúpulo que aparece bastante aqui. Diria que são lúpulos apenas de novo mundo, vamos ver aqui o que eles adicionam. Eles falam aqui que é citra, galaxy e azaca. Puts, cara, daí é trio ternura, né? Só faltou mosaic aqui pra completar a seleção de lúpulos deliciosos, né? É uma cerveja deliciosa que define pra você o que é aroma e sabor de lúpulo. O lúpulo, obviamente, também traz amargor pra cerveja. Mas as técnicas utilizadas aqui na produção dessa cerveja acabam deixando um amargor muito sutil, bem leve. Um amargor super agradável, super redondo aqui no conjunto. E o foco da cerveja fica realmente no aroma e sabor de lúpulo. Então no paladar você vai sentir mais uma vez aquele frutado super agradável que vai lembrar aí de manga, vai lembrar aí um pêssego, vai lembrar um maracujá doce, uma tangerina doce. E o mais legal dessa cerveja é o peso dela em boca, né? Você já vê que é uma cerveja que tem um corpo mais pesado, né? Ela já é mais pesada em boca. Um exercício que eu sempre falo pras pessoas é colocar o líquido em língua e empurrar a língua pro céu da boca. Você sente mais o peso dela em boca. E pra você que tem uma comparação, uma referência, um corpo leve seria uma água, por exemplo. E o leite, um leite de verdade, não esse leite de caixinha de hoje em dia, seria aí um corpo mais alto, uma cerveja mais pesada, um líquido mais pesado, né? E isso é muito agradável, traz uma textura super macia, super agradável pra essa cerveja. Lógico que não é uma cerveja que você também vai tomar aí, vamos falar assim, de baldes, tá? Mas é uma cerveja super agradável. Quer tomar uma latinha dessa aqui? Toma sozinho, fácil. Muito fácil de beber essa cerveja. Sabor de lúpulo é uma delícia. Então não tem como você não gostar dessa cerveja se você é apaixonado por lúpulo assim como eu. Fala, galera. Fala, Bleed. Beleza? Me chamo Lucas Esteves aí, sou um dos acionistas da cervejaria Bruleb. Projeto aqui de Niterói, Rio de Janeiro. Temos dois anos aí de mercado, montamos nosso Brew Pub agora. Vamos começar a operar, começar a produzir na nossa própria fábrica em breve. Agradeço também a oportunidade de estar aí nesse primeiro kit que você montou. É uma honra pra gente. E também de poder falar um pouco aqui da Bruleb, que é um projeto sempre focado em fazer cervejas experimentais, cervejas diferentes, com ingredientes diferentes, com técnicas inovadoras. Sempre buscando muita qualidade e custo-benefício. Junto a isso, surgiu o projeto da Raze Base, que foi feito junto com o Joerg Factorini, um cervejeiro aqui do Rio de Janeiro, fera. O cara já fez muita New England de todos os tipos, IPAs, APAs, Double IPA. A gente falou com ele que o foco era fazer uma New England APA, com custo-benefício alto, com lúpulos puxando pro novo mundo, bem cítricos e com amargor baixíssimo. Acho que atingimos esse objetivo. A cerveja tem um custo-benefício ótimo, além da apresentação, que todo mundo tem adorado. Semana que vem vamos estar no Mundial de la Vieira aqui no Rio de Janeiro, com um stand maneiríssimo e várias novidades. Quem não puder estar no Mundial, cervejaria abre todo sábado lá em Niterói, a partir das 2 horas da tarde. A gente espera vocês lá. Valeu, galera. Grande abraço. Bom, então é isso aí. Mais uma cerveja aprovadíssima aqui no Dr. Breja. Feliz aqui. Duas cervejas que já foram degustadas no Bleed in the Box. Duas cervejas mega aprovadíssimas. Confiei nas cervejarias, mesmo no escuro, sem ter tomado as cervejas antes. E fiquei feliz com as escolhas aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha, que ele é muito importante. E você, já tomou uma Brew Lab? Já conhece a cervejaria? Já tomou uma New England American Pale Ale? Esse suco de lúpulo delicioso aqui? Deixa suas mensagens e comentários aqui embaixo, que é um prazer conversar com vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever até o final do vídeo. Eu sou o Bleed, seu Dr. Breja. Saúde. Reis Beis. E até a próxima.